Olá pessoal, beleza? Aqui é o Rivas, estamos aqui de volta no canal com mais um vídeo de gameplay de Terraria e olha só o que que eu encontrei aqui ó o meteoro, lembra que no vídeo anterior a gente quebrou lá os orbes, enfrentou o monstrão lá, o devorador de mundos fez essa armadura da hora aqui ó e aí apareceu aquela mensagem né, que o meteoro havia caído e eu encontrei aqui o meteoro, ele tá nessa parte aqui do mapa né, ele caiu aqui na jungle e eu quero ver se eu tomo dano, se eu pisar nele eu tomo muito dano, caraca eu tomo muito dano e eu tô sem a poção né, pra me deixar tranquilinho pra me deixar imune bom, fica vindo esses... essas bolotinhas aqui de... cara, não dá nem pra brincar esse mob novo aqui né, que parece um meteoro o meu bichinho tá igual louco aqui atacando eles enquanto ele vai atacando aí, acho que a gente pode ir minerando aqui então o meteoro, como eu tô sem a proteção da pele de obsidiana eu vou tentar com todo cuidado minerar ele de baixo pra cima sem me pôr em risco só que o imp pode me ajudar né peraí nossa cara, eu comentei isso no vídeo anterior tá muito foda esse efeito de... que tu bate e dá essa explosão, cara não tinha isso, isso aqui é coisa nova muito foda, velho, muito foda cara, será que a bomba minera isso aqui? eu tenho uma dúvida, cara, se a bomba, né quando você explode o bloco se você perde em quantidade vamos ver se eu tô com os itens os itens de minerar mais rápido estão equipados tá, é mais ou menos aqui o negócio é ter que ficar parando toda hora pra poder bater nesses bichos aqui caraca, matei 500 cabeças de meteoros tá errado aí será que a Steam tá contabilizando bicho que eu matei em outras vezes que eu joguei com um personagem chamado Rivas? porque não é a primeira vez que eu crio um personagem chamado Rivas, né será que é isso? porque eu não matei 500 bichos aqui, velho é a única explicação 3 centímetros é a tristeza, é o estrago que eu tô fazendo aqui no chão pra tirar esse meteoro daqui tá, bora agora a gente vem aqui, ó faz o caminho de terra de lama, né e a gente faz aqui o mesmo processo cavando pra cima cara, vai ser Demorando Ah, olha só A bandeirinha deles A gente coloca aqui, eu tô esquecendo A gente coloca A gente vai ter um Um bônus aí De dano em cima deles É isso mesmo? Maior dano e defesa contra Hum Cara, a gente A gente tem que Pesquisar Saber se isso é acumulativo Já pensou? Se for acumulativo É muito roubado E não para de vir Bicho Agora, eu tô curioso Com esse negócio, cara Por que que ele contabilizou Que eu matei 500 Bichinho desse aqui A única explicação Ah, deu que eu matei Mil agora? Não é possível, cara Que eu matei 500 Agora há pouco Tipo assim, eu matei 500 Deu que eu matei 500 Não é possível Que já deu 500 Tem coisa errada aí Tá, agora Mesma coisa Inclusive Esse espacinho Que eu tô criando aqui Dá pra fazer uma farm De alguma coisa Aqui depois Eu não sei como Que funciona As farms De isca Não Mas eu imagino Que Seja uma estrutura Com bloco De De lama E vamos E vamos Catando Caraca, mano Tem caído Muita estrela Cara Os efeitos sonoros Do terrário Estão bons Demais, velho Do raio Trovão Poxa Eu tinha que estar Com uma poçãozinha Aqui Pra minerar mais rápido Olha só, mano Deu 1500 Bichinho morto Sem condições Tem que estar Errado Isso Tem que estar Errado Já deu Quantos Meteoritos 162 Não é muito Não, hein Mais estrelas Aqui Acho que mais uns Dois vão Que eu Subi Aqui De Plataforma Vão Ser O Suficiente O Poré Bichinho Me atrapalhou Aqui Aí Duas mil Cara Tem um Negócio Muito Errado Aqui Velho Tem algum Bug Aqui Não Sei Tem um Negócio Muito Estranho Acontecendo Aqui Não Tô Matando Isso Tudo De Bicho Terra Vamos já finalizando aqui. Falta pouca coisa. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos aí. Será que cai mais de um meteorito desse? Meteorito não, né? Meteoro mesmo. Quase acabando o gás. Cortar para cá também, que aí fica certinho. Já está amanhecendo. Cortar para cá. Cortar para cá. Depois a grama alastra de novo. E emenda aí, que fica uma beleza. Cara, não creio. Vamos terminar agora. Deixa eu coletar aqui o meteorito. De quebra. Já ficou um quadradão pronto aqui para a gente fazer qualquer coisa que quiser. Uma farm. Dá para adaptar isso aqui para colocar água e fazer um poço. para colocar um poço. Colocar água para... O que é isso? Ah, taberneiro. O que ele está fazendo aqui, velho? Ele vende uns negócios interessantes, ó. Caraca. Esse cara está arrumando aqui, velho. Que lugar mais aleatório. Mas enfim. Vamos organizar aqui os itens. Deu para pegar um montante de 472. Vamos para casa. E ver se eu consigo fazer aqui na fornalha as barras. Consigo. Deu para fazer até bastante. E agora... Bancada de trabalho. Deixa eu ver qual que é melhor. Olha só. O Elmon tem 5 de defesa. Ah, ele tem bem mais. Bem mais. A única diferença é que essa arma especial aqui tem 17 de dano. 17 de dano por magia. 4% de chance de ataque crítico. Ele é muito alta. Reequipo extremamente fraco. Usa 6 de mana. Martelo do Machado de Meteoro. 24 de dano. Esse aqui tem 25. 11% de chance de ataque crítico. 100% de força de machado. Ele não é melhor não. Achei que fosse, mas não é o caso. É... Em relação a armadura. Ele não é tão bom não. O legal. É que se a gente utilizar. A... As calças do meteoro. A armadura do meteoro. O elmo do meteoro. Essa arma especial aqui. Ela não gasta mana. Você atira infinito. Atira infinitamente. Agora, eu não estou entendendo isso aqui. 17 danos por magia. 17 danos por magia. Será que... Ela vai dar 17 de dano por cada magia que se for? Aí é muito forte. 17 danos por invocação. Por exemplo, o meu bichinho aqui. Então, dois invocados vão ter... É... O dobro de ataque, né? Porque vão ser dois. É... Não entendi essa parada, não. Deixa eu conversar com o guide aqui. Criação. O que que dá pra fazer? Unidade de contenção de furadeira. Isso aqui é massa demais. Cajado do meteoro. Não dá pra fazer agora. Eu preciso de luz de alma. Estamos longe demais de fazer isso aqui. Safira. Espada de luz azul. Um tiro de meteoro. Canhão de estrela. Atira estrela cadente. Mini tubarão. Pô, interessante, hein? Dá bastante dano. Poxa, eu achei que eu fosse querer... Fosse animar de fazer a... A arminha aqui? Mas... Nem o set, nem a arma me chamou tanta atenção, cara. Esse aqui é muito melhor. Bem melhor. Nossa, o tanto de bicho aqui. Pescar depois. Fora que eu preciso arrumar mais casa aqui pro pessoal. Bom, pegamos o meteoro. De objetivo agora. A gente pode invocar o olho de Chuclu. Ou de Cthulhu. Matar ele mais uma vez. Ir no inferno e preparar uma área aqui pra gente... Matar os bichos. Vamos lá. Caraca, velho. Tá dando muita borboleta aqui. Agora. Precisava... Depositar tudo. Eu precisava fazer aquela poçãozinha, velho. Precisa disso. Precisa de verme. Não, é isso aqui. Mandíbula. Criação. Raiz brilhante. Eu não vou ter isso. Tenho uma. Oxe. Melhor que nada, né? Cara... Em teoria, pra que serve a barra de meteoro? Porque a armadura não me chamou a atenção. A arma é boa, mas eu acho que do jeito que eu tô aqui tá melhor. Aquele machado... Será que aquele machado era pra estourar os orbes? Não sei. Vem pra cá. Vem pra cá. Outra coisa que tá ficando complicada aqui... É a falta de espaço, velho. Para as coisas. Vou ter que colocar esses bichinhos aqui, ó. O restante das iscas aqui. Eu até posso andar com elas, mas... Nossa, e tá vindo muita borboleta. Tô juntando pra poder... Tirar um tempo pra pescar. Pescar, porque assim, provavelmente eu nunca vou gravar eu pescando. Porque é chato pra caramba. Bom, vamos lá então. Ok, eu tô com uma poção de mineração. Beleza. Aí a ideia... É dar uma preparada aqui, entendeu? Fazer isso aqui virar uma área de... De... De luta, né? Pra gente poder farmar. Farmar sem perigo de... Daquele demônio lá, dropar o... O boneco do guide. Na lava e aí... Ferrar com o nosso game. Aí. Chegamos. É, esse tijolo aqui não dá pra gente encostar nele, velho. Aí é foda, né? É, cara. Eu tô... Pagando pra ver, viu? Não trouxe a... Não trouxe a porção... De obsidiana. Na verdade, nem sei se tinha como fazer. Esse bichinho aqui me dropou um livro bem da hora. Que dá pra usar os mesmos poderes que ele usa aqui. Ok. Cara, eu tô com medo de ficar aqui. Tipo... Eu não tendo... A pele de obsidiana. Eu acho meio... Arriscado. Peraí, que que é isso? Reduz danço frio e eu entro em contato com a lava. Interessante. Equipa isso aqui. E se eu encostar no... No... No brick aqui. Toma dano do mesmo jeito. Cara... Vou perfurar... Até aqueles vasos ali... Costuma deles terem poção dentro. Vamos dar uma olhada. Poção de cura. É. Não foi a... Não foi a hora. É, não vai ter jeito não. Eu tenho que fazer a poção de obsidiana, cara. Dá pra brincar aqui assim não. 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 Quero pegar o... O baú. Sai daí. Vou pegar aqui a obsidiana. Conversar com... Com o guide. A flor de fogo, água e a flor de água. Eu acho que eu não vou ter isso tudo aqui não. Tem essa. Tem essa flor de água. É, já tá na hora do... De eu fazer a minha estação de... Estação não, né? Minha plantação. Que aí a gente vai ter recurso. Assim, vai... A gente consegue plantar essa flor de gelo. A ser do dia. Entre outras aqui, entendeu? Não é tudo que dá pra plantar não, mas... Bastante coisa aqui que dá pra gente... Quebrar um galho. Tá. Guarda isso aqui. Poção de mineração. Tô levando. Aí, guardou a poção. Rapaz, vê... Opa! Temos quatro poção aqui, cara. Maravilha. Vambora. Partiu. Partiu o inferno. Vamos pra lá e vamos... Agora a gente consegue brincar lá. Te... Prepara um pouco. Explora. Desmonta um pouco daquela... Cara, eu bem vi uma... Calma aí. Foda que aqui tá sem corda. Ali, ó. Tô achando que eu nunca explorei esse aqui não, hein. Tô achando que esse daqui é novo, hein. Temos aqui uma estátua de mana. Por favor, tenha o extrator aqui dentro. Não tem. Poção do arqueiro e... Caraca, velho. Tá foda, hein. Tá foda de encontrar esse extrator, cara. Mas enfim... Um dia a gente acha ele. Opa! Aguinha. Tô vindo junto aqui. Tô vindo junto aqui. Opa! Que doideira, cara. Essa água... Ela cai no... Eu acho que se a água encostar primeiro no... Deixa eu tomar logo essa poção. Eu já fico safe. Eu acho que se a água... A gente preparar o terreno aqui. E colocar a água pra cair. Tipo na pedra. A gente traz o bloco de pedra aqui. Coloca bloco de pedra aqui, entendeu? Eu acho que... Eu acho que a água não vai sumir, não. Acho que o problema de trazer a água pro inferno... É que ela tá encostando primeiro nesse bloco de cinza aqui, cara. E aí é o que não pode. Bom... A brincadeira aqui vai ser simples. Eu queria, pelo menos, nivelar essa lava um pouco. Antes de construir. E agora eu tô tentado a fazer o esquema lá da... Ah, outra coisa. Vale a pena também usar essa cinza aqui e criar um caminho... Pra... Crescer aquela florzinha. Tipo assim, enquanto você não faz a sua plantação... Você pode... Usar o próprio inferno aqui pra deixar gerando pra você... Automaticamente aquelas florzinhas. A florzinha vermelha. A flor de fogo. Aqui tem lava pra caramba. Deixa ela escorrer pra cá. Cinco minutos de proteção. Cara... Vai ser terrível se o meu bichinho aqui... Não, velho. Cara, eu tô começando a ficar com medo de uma parada... Se o... Se esse meu bicho... Atacar... Esse demônio... Com o boneco do guide... Pendurado... Ele vai invocar o wall of flash... Né? O muro de carne... E vai foder com o meu game, cara. Porque o jogo muda... Completamente, pessoal. Quando... Parede de carne surge no jogo. A gente pode tirar... Desmontar essa casa aqui. E utilizar ela. Três minutos de proteção. É, desmontar isso aqui vai ser chato, hein? E eu... Cara, eu tô com medo. Eu tô com muito medo do... Desse meu bichinho aqui... Tacar fogo... No... No bicho carregando o pezinho do guide... O voodoo do guide... E matar ele. Aí ferrou. Peraí... Vou tirar essa... Parede daqui primeiro. E ó... Nesse vídeo mesmo... Eu vou fazer o experimento. Vou tentar trazer... A água... Aqui pro... Pro inferno. Vou fazer um... Caminho, né? Um... Protegido com... Com pedra. Tudo certinho. Pra ela encostar direto na... Na lava. É, só alguns segundos de proteção. Já vou... Tomar a outra. Ó... Aquele ali tá sem o boneco do guide... No pezinho dele. Tranquilo. Cara, tá muito louco... Essa... Essa espada... Desse jeito. Assim, isso me faz crer que vai ter outras armas que também eles devem ter modificado. Os efeitos sonoros... É... E os efeitos, assim... De... De... Quando você acerta, né? O... O bicho. O bicho. Ok. 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 Pega o restante do material que caiu aqui. Ó... Temos cinco minutos... De proteção. Vamos dar uma olhada aqui que tem pra cá. Tem... Outra casa dessa. Essa do tijolo escuro... Essa aqui é tranquila. Essa aqui não põe fogo em você, não. Dá pra andar aqui até sem... Sem a proteção. Problema é aquela outra. Deixa eu pegar uma fornalha dessa. Levar comigo. É escurão aqui, chega a ser confuso andar aqui dentro. Ok. Deixa ele vir de novo. Aí. Deixa eu coletar aqui esse... Esse material aqui. É. Vou ter que puxar a espada. Esse bicho... Esse bicho... Não sei se ele dropa alguma coisa... De interessante. Aí, ó... Nivelado. Teve uma vez que eu... Que eu joguei... Em uma das vezes, né? Que eu joguei terraria... Eu nivelei toda a lava do inferno. Ficou toda certinha. Dá muita satisfação, né? Fazer uns negócios assim. Se o cara tiver toque, então... É, aqui vai ter que cortar muuuito... Pra poder nivelar a altura que tá. Dois minutos de proteção. Ó, só pra dar aquela moral... Vou vim cortando aqui um... Um pedaço... Pra poder escorrer mais lava. Vai fora, morcego. Esse morceguinho também... Parece que não dá nada demais. Minha proteção... Tá quase acabando. Não sei se eles... Dropar o item também na... Na lava se destrói. Tem umas coisinhas assim... Que eu não lembro... Como que se comporta no jogo. Deixa aquela lava ali escorrer. E vamos fazer o experimento. Nossa passagem... É aqui. Eu só preciso acertar um negócio nela. Deixa eu usar um... Isso. O túnel... Ele não tá 100%... Certinho. Chegou lá embaixo... Ele tá funilando. Tem... Um das laterais do túnel aqui... Tá... Tá... Tá errada. Opa. E é aqui, ó. Toda vida descendo isso aqui agora. E aí, bobeiros... E aí, a poção lá pra... Pele de obsidiana. Caraca. Olha só. Tem um musgo crescendo na... Na pedra. Aí você fica... Gastando dois tiques pra... Quebrar. Esse musgo tá lastrando. É interessante isso aqui no terrário, né? Tipo assim... Você tem... Alguns tipos de musgo... Que eles vão... Andar tanto em... Blocos de lama... Ou de rocha, né? Dependendo do tipo dele. E esse aqui andou demais, ó. Aí você dá um teco... Com a picareta pra arrancar o musgo... E o outro pra arrancar o bloco. Ele complica, tá? A vida... Do minerador. Mas é bom que a gente já... Aproveita pra pegar... Pegar a rocha. Aí, agora acabou. Opa. Nossa, velho. Tá muito longe. Tá. Agora acabou aquele... Aquele musgo. A gente vai cortar mais rápido. A rocha. A rocha. E, ó. Pode ser que seja só tempo perdido, viu? Talvez não dê certo. Tudo indica que não dê certo mesmo, tá? Ih, já vai descer água com força. Eu tô abrindo um monte de galeria aqui. No momento aqui que eu tô no game, a gente ainda não consegue multiplicar os líquidos, né? Dá pra multiplicar os líquidos usando as bombas hidráulicas. Só que eu acho que eu só tenho acesso às bombas hidráulicas quando eu liberar a mecânica. Eu acho, né? E a mecânica é só quando a gente matar o esqueleto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tá quase. Quase chegando. Vai descer um pouquinho de lava junto. Simbora. Já estamos chegando. Estamos quase. Temos alguns segundos de proteção. Ok. Aí é o seguinte. A gente pega aqui a rocha. Vamos subir até encontrar... Eita porra. Espera essa lava passar. Ah não. A gente pode ir fazendo daqui, ó. É, tá... A lava tá caindo aqui. Tá se mantendo aqui em cima. Espero que ela não fique aí, não. Nossa, aqui, ó. O cara aqui. Tá vendo? Esse demoninho aqui que tem o boneco do guide. O vuduzinho. Se o meu imp matar ele. E ele cair na lava. Ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Ó, beleza. Aí aqui, ó. Um, dois, três. Opa, errei. Errei. Aí, ó. Em teoria, tá seguro pra água entrar aqui. E não... E não evaporar. E não evaporar. Agora... Preciso encontrar... Um reservatório de água. Eu não queria mexer nesse. Cara, onde que a gente tem água com força? É, acho que a única fonte de água boa tá sendo essa daqui. Fazer o seguinte. Vamos tirar só um pouquinho dela. Vamos tirar tudo, não. Até porque a gente precisa ver se... Se vai funcionar, né? Ah, que merda, cara. Ela não tá... Ela tá... Ela tá evaporando. Ou seja, se você deixar ela presa... Você só vai perder a água. Caraca, mas então não tem como levar a água pro inferno. Deixa eu levar esse resto aqui, então. Olha só, não dá tempo de nada. E ela... E ela some. Tá, deixa eu pegar aqui o bloco de cinza, então. Ih, rapaz. Quem disse que dá pra colocar o bloco de cinza? E ela começa a ver. E ela... E ela... Ei, caramba Serão isso que vai ficar Essa lava aqui? Ah, sumiu Mano, tá um perigo Andar aqui Bom, a mãe agora Nossa, velho Eu tava com muita pouca vida Caraca Nossa, deixei cair 46 de gold Não, senhor Tem que voltar lá pra pegar, ué Bom, pessoal, acho que eu vou encerrar por aqui Vou voltar lá, pegar meu ouro Sem querer, querendo Deixei cair lá E... Se alguém tinha dúvida Não tenha mais Não dá pra colocar água no inferno Se dá pra colocar Deve ter um outro macete Tá? Deve ter um outro truque Uma outra forma Não sei Mas aí, é isso Eu vou continuar aqui Mexendo aqui no meu mundo No meu mapa Provavelmente eu vou criar uma zona ali Pra combate Preparar o terreno E aí, no próximo episódio Se tiver alguma coisa interessante Pra trazer pra vocês Eu gravo aqui Beleza? Então é isso Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você curtiu Deixa seu like Pra fortalecer o vídeo Trabalho que é feito aqui no canal Se você for novo aqui Não é inscrito ainda Se inscreve aí Forte abraço Todos vocês Fiquem com Deus Valeu Falou E até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho